Rachel, gerente de lançamento, quer adotar uma abordagem de entrega progressiva. Isso pode ser considerado experimentação do desenvolvedor, e Rachel poderá testar durante a produção, enquanto controla quem pode acessar as atualizações. Para isso, ela vai criar e usar um Feature Flag. A Rachel cria um novo Feature Flag e o nomeia com uma abreviação. Para Feature Flag de produtos em ordem alfabética, Feature Flag tem estratégias específicas do ambiente, que Rachel passa a definir, ela cria um para a produção, e mais estratégias para outros ambientes. Depois de definir as estratégias e criar o Feature Flag, ela pode ativá-lo ou desativá-lo usando um controle deslizante. Para Feature Flag serem usados por este projeto, a URL da API e o ID da instância do serviço de Feature Flag devem ser compartilhados com os desenvolvedores, então, a Rachel os copia para compartilhar. Ela gostaria de aplicar um Feature Flag, que segmenta quem verá um novo recurso, de forma controlada em um ambiente específico. Aqui, temos dois ambientes em execução, produção e preparação, ambos executando a mesma versão do aplicativo. Feature Flags podem ser usados com esses ambientes e ambientes de revisão. Vamos ver como Feature Flags são usados no GitLab. Ela verifica o Feature Flag, Producing Alpha Order FF, que tem três estratégias, e uma lista de usuários chamada, Producing Alpha Order User Underline List, com dois usuários, Michael e Mary. A primeira estratégia usa uma porcentagem de implantação de 50%, com base no ID disponível para o ambiente de produção. A segunda direciona o recurso para usuários, na lista de usuários, Producing Alpha Order User Underline List. No ambiente de teste, a terceira estratégia entrega o recurso para um usuário específico, Thomas, para o ambiente de revisão, um ambiente temporário usado para validar atualizações de aplicações, antes de serem manja de abrente principal. Com desenvolvedores trabalhando em branches simultâneas, existem vários ambientes de revisão. Então, a Rachel seleciona o correto ao qual essa estratégia se aplicará. Feature Flags ajudam ela a reduzir o risco, permitindo que faça testes controlados, e separe a entrega de recursos do lançamento do cliente. Para verificar a estratégia de Feature Flag, a Rachel abre o aplicativo no ambiente de revisão, e faz login como o usuário Thomas. Ela confirma que Thomas recebe uma lista de produtos, ordenados por nome do produto em ordem alfabética. Ela desconecta o Thomas e entra como Peter. Raquel confirma que Peter não recebe uma lista de produtos em ordem alfabética, pois a estratégia do Feature Flag para o ambiente de revisão, indica que apenas Thomas recebe o recurso. A Rachel agora abre o aplicativo no ambiente de produção, para ver se os 50% da implantação está sendo aplicada. Existem seis nomes de usuário válidos que esta aplicação aceita. Ela fazendo a login como cada um desses seis usuários, e confirma que três deles recebem o recurso, e três não, que é exatamente a estratégia desse Feature Flag para a produção. Para verificar a estratégia de Feature Flag em ação, no ambiente de teste, ela valida que apenas Michael e Mary obtêm um recurso na preparação. A Rachel quer ver como esse Feature Flag é instrumentado no aplicativo. O GitLab aceita Feature Flags para várias linguagens de programação, incluindo Java, em que este aplicativo foi escrito. Ela vai para o diretório de origem do aplicativo, e visualiza o arquivo appcontroller.java. Ela anota um bloco de declarações de importação, para o projeto de código aberto Unleashed, que é usado pelo GitLab para implementar Feature Flags. Ela encontra a declaração de algumas variáveis, necessárias para a instrumentação de um Feature Flag nessa classe Java. No método do construtor, ela vê a definição de três dessas variáveis. O id da instância Unleashed e os valores de URL, são gerados quando o Feature Flag é criado. GitLab Underline Environment Underline Name é uma variável predefinida de tempo de execução. O objeto Unleashed Config é então declarado e definido. E esse objeto Config é usado para criar uma instância, de default Unleashed. Depois que todas essas variáveis e objetos forem instanciados, usar o Feature Flag é tão simples quanto uma declaração if-else. A declaração if verifica se o Feature Flag foi ativado. Nesse caso, ele executa a parte if, que classifica a lista de produtos, em ordem alfabética. Se o Feature Flag não estiver ativado, então ele executa a parte else, que retorna a lista de produtos, na ordem em que foram adicionados ao banco de dados, não em ordem alfabética. A instrumentação de Feature Flag oferece uma maneira direta e simples, de incorporar um Feature Flag em seu código. Feature Flags permitem testar efetivamente. As atualizações de aplicativos com segurança na produção, podem reduzir o risco de interrupções não programadas, são simples de configurar um instrumento, são independentes de linguagem, e ajudam a manter a conformidade e a preparação para auditorias. Música 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 Música